O ponteiro é o dirigente, mantém um corpo de vantagem, o Jackson Hole vem forte por fora, vem agora tentar a primeira colocação e vai dominando, livrou meio corpo, cruzam a faixa final. Jackson Hole, dirigente, Tototocos de Malocos, Cosmopolitan, Jacar e por último Dom Ica. O resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória do número 4, Jackson Hole, na direção de Bernardo Pinheiro. Vitória do azar do páreo, um rateio de...